Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Rosa e Sabino Crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Não esqueça de deixar o seu joinha. Também seja membro do canal, assim você me ajuda a estar sempre melhorando os vídeos, melhorando a qualidade. E ajuda muito no crescimento aqui do canal também, tá bom? Compartilhe o vídeo pra chegar a mais pessoas, tá ok? E hoje eu vim trazer pra vocês uma toalhinha feita com a linha Anne. Ela é simples e rápida de ser feita, tá bom? E pra gente tá fazendo ela, eu vou usar uma agulha 1.75, tá? A linha Anne, essa linha aqui, a cor dela é a 3048, é a cor Flamingo, tá bom? Eu, quando eu vou usar a linha Anne, eu pego a linha aqui do meio, ó, tá? Eu não tiro do pacote, eu pego aqui do meio, que fica melhor pra estar usando, tá bom? E olha só, ele ficou medindo, ela ficou medindo 35 centímetros, tá bom? A toalhinha, olha só como que ficou, ficou retinha o caimento dela, olha, tá? Ó, você que gosta de usar também, suplar com linha Anne, fica lindo também pra você tá usando como um suplar. E ficou um tamanho bom, tá? Ficou com 35 centímetros, se você quiser aumentar também, dá pra aumentar, tá? Me perguntaram qual que é o tex dessa linha aqui, ela é a 295, tá? E o rendimento dela, pra você fazer três toalhinhas dessas, você usa um novelo, tá bom? Dá pra fazer três toalhinhas completas. E pra gente dar início, eu vou iniciar com o anel mágico. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, aproximar um pouquinho, pra ficar melhor pra vocês visualizarem aqui. Olha só, eu vou segurar a linha aqui, vou dar uma volta completa aqui no meu dedo, olha, vindo aqui. E eu venho aqui e pego aqui embaixo e trago pra frente essa linha. Vou puxar um pouquinho, ó, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Contando com um ponto baixo, vamos ficar aqui com quatro correntinhas. Venho no anel mágico, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, venho novamente dentro do anel mágico fazendo ponto alto. Uma correntinha e venho e faço o ponto alto. Aqui nós iremos ficar com doze pontos altos, contando esse primeiro ponto alto que iniciamos aqui, tá bom? Então, aqui, ó, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, são doze pontos altos, cada um com uma correntinha de separação entre eles. Tá bom? Ó, aqui eu já tenho os meus doze pontos altos com uma correntinha de separação em cada um deles. Já fiz a minha correntinha aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa ponta e vou puxar. Puxo. Puxo com cuidado pra esse ponto, essa linha não estourar, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu venho com a agulha e faço um ponto baixíssimo, ó. Venho dentro de um ponto alto e dentro do outro, ó. Dentro de cada ponto alto aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha, venho dentro do próximo espaço entre um ponto alto e o outro. E vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Os dois pontos altos juntos, sem correntinha de separação. Faço uma correntinha, venho entre um ponto alto e o outro. E vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Aqui, eu fico com dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Venho entre um ponto alto e o outro. E vou fazer dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho dentro de um ponto alto e o outro. E faço dois pontos altos. Uma correntinha. Novamente, entre um ponto alto e o outro, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Dentro de um ponto alto e o outro, dois pontos altos. Uma correntinha. E assim, eu vou fazer até chegar no final. Dessa forma. Entre cada ponto alto e o outro, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Tá bom? Ó. Aqui. Entre um ponto alto e o outro, eu faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Assim, eu vou fazer por toda a volta até chegar aqui. Ó. Já cheguei aqui no final. E aqui, eu fiquei com doze grupinhos de dois pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Tá? Aí, agora, nós vamos vir aqui. Vamos contar uma, duas, três, ó. Vamos entre a terceira correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Tira direto a linha. Eu vou subir aqui. Uma. Duas. Três correntinhas. Eu venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, agora, nós iremos ficar com três pontos altos em cima desse grupinho de dois pontos altos. São dois pontos altos e um aumento. Vamos fazer uma correntinha. Eu venho no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer um aumento. Vou ficar novamente aqui com três pontos altos, ó. Vou fazer uma correntinha de separação, venho para o próximo ponto alto, o próximo grupinho, ó, de dois pontos altos. No primeiro ponto alto, eu já fiz um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no mesmo espaço, eu faço um aumento. Ó. Uma correntinha de separação. Tá vendo? Aí, eu venho no ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Novamente, venho para o próximo grupinho de dois pontos altos. E vou fazer o ponto alto no primeiro ponto, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Ó. Fiquei com três pontos altos aqui. Em cima dos dois pontos altos. Uma correntinha. Venho para o próximo. E faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no mesmo ponto, um ponto alto. Tá vendo? E assim, eu vou fazer até chegar aqui. Cheguei aqui no final, tá vendo? Ele já quer virar um pouquinho, ó. Então, a partir de agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Porque se eu continuar com umas correntinhas igual eu fiz as três primeiras voltas. Ele vai virar, parecendo um chapéuzinho. Tá? Então, agora, eu vou aumentar. Vou fazer com duas correntinhas de separação. Mas se o seu ponto, ele for maior, ele for folgado, né? E aí, você pode tá fazendo apenas com uma correntinha. Mas eu, se eu fizer, ele vai virar. Aí, ele não fica retinho, tá? Então, a partir daqui, ó. Fizemos as três primeiras carreiras, ó. Então, a partir da terceira aqui, ó. Eu vou começar a fazer duas correntinhas de separação entre cada grupinho aqui, tá bom? E aí, agora, ó. Eu já fiz a minha correntinha. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou contar uma, duas, ó. Na terceira correntinha, eu venho com a agulha bem no meio dela, ó. Tá vendo? Aí, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Eu venho para o próximo ponto de base. Eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ó, ó, fiquei com três pontos altos aqui. Agora, eu venho no terceiro ponto alto e eu faço mais um ponto alto. Eu vou ficar aqui com quatro pontos altos, ó. Então, eu venho e faço uma, duas correntinhas. Venho no primeiro ponto alto do próximo grupinho e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Temos três pontos altos. Agora, eu venho no último e faço um ponto alto pra fazer o aumento. Venho novamente, ó, e faço duas correntinhas. Venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, um ponto alto. Então, aqui nós iremos ficar com os grupinhos de quatro pontos altos aqui, separado por duas correntinhas. Lembrando que a primeira, a segunda e a terceira volta fizemos com uma correntinha. Mas se eu continuar com uma correntinha, ele vai virar. Vai fazer isso aqui. Então, eu faço duas correntinhas, tá? Pra continuar. Aqui, eu faço uma, duas correntinhas, venho para o próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No último, um ponto alto de aumento. E faço duas correntinhas e venho para o próximo. Assim, eu vou fazer por toda a volta até chegar aqui, tá bom? Ó, já cheguei aqui, ó, minha volta, tá? Já fiz as duas correntinhas, aí eu venho aqui e conto. Uma, duas, três, ó. Na terceira correntinha, eu faço o ponto baixíssimo. Vou subir aqui mais três correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Tá vendo? Ó, eu tenho quatro pontos altos. Agora, no ponto alto de número quatro, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fico com cinco pontos altos em cima daqueles quatro pontos altos que fizemos anterior. Duas correntinhas, venho para o próximo grupinho de quatro pontos, vou fazer um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no terceiro, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no terceiro e um no quarto ponto. No último ponto, eu vou fazer um ponto alto de aumento. Duas correntinhas, venho para o próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No último ponto, vamos fazer um ponto alto de aumento. Então, agora, nós iremos ficar com cinco pontos altos e duas correntinhas de separação. Fazendo assim até chegar aqui. Tá? Então, agora, você faz quatro pontos altos e um aumento. Ficando com um total de cinco pontos altos. Ó, já fiz a minha volta. Agora, nós vamos novamente aqui contar uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui, ó. A gente vem e faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, você tira ele direto, ó. Tá? Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Temos aqui cinco pontos altos. Agora, no ponto alto número cinco, vamos fazer mais um ponto alto. Pra fazer o nosso aumento. Então, aqui nós ficaremos com seis pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos ir para o próximo grupinho. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Temos cinco pontos altos. No último ponto, vamos fazer um ponto alto de aumento. Ficando com seis pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Venho para o próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Até ficar aqui com seis pontos altos. Olha só, seis pontos altos. Você vai fazer assim até chegar aqui. Então, aqui você vai fazer até chegar aqui. Aqui nós temos seis pontos altos, certo? Aqui nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Eu não conto o início aqui. Eu conto a partir daqui, ó. Dos dois pontos altos que fizemos. Então, aqui eu vou trabalhar até eu completar nove voltas, tá? Quando eu completar nove voltas, eu venho com vocês. Então, aqui você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último ponto alto, você faz um aumento, ó. Aqui, tá vendo? Eu fiz com nove voltas. Contando a partir daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui na volta de número nove, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos aqui, separado por duas correntinhas, tá bom? Então, aqui você vai fazendo até chegar na volta de número nove. Ou, se você quiser fazer maior, você continua fazendo até o tamanho que você desejar. E depois, vem pra gente fazer as diminuições aqui pra formarmos a nossa flor, tá bom? Então, quando eu chegar na volta de número nove, eu volto com vocês. Aqui, eu já fiz as minhas nove voltas aqui. Aí, eu vou contar a partir do grupinho de dois pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, aqui, eu já fiz as duas correntinhas. Vamos vir aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, né? Eu venho aqui, ó, pro próximo ponto de base e eu vou fazer nele um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. O próximo ponto, ponto alto. Vou trabalhando pontos altos sobre cada ponto, tá? Aqui, nós vamos fazer agora as diminuições pra formarmos a flor. Ó, cheguei aqui no último ponto de base, ó. Tá vendo? No último ponto de base aqui. Aqui, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Venho nesse espaço de correntinha, vou fazer dentro dele um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo ponto de base. E vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Vou fazer novamente um ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou novamente trabalhar pontos altos sobre pontos altos aqui. E agora, a partir de agora, não iremos fazer aumento. Vamos fazer apenas as diminuições pra poder formarmos a nossa flor. Olha só, vou fazendo aqui. Cheguei aqui no último ponto, ó. Conto novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa volta aqui, nós ficamos com dez pontos. Essa daqui, nós já vamos ficar com nove pontos altos, tá? Novamente, faço duas correntinhas, laçada na agulha. Venho aqui entre os grupos de pontos altos. Então, fizemos as duas correntinhas e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vamos vir aqui no ponto, no ponto de base, vamos fazer um ponto alto. E assim, nós vamos fazer pontos altos sobre pontos altos. Até chegar no final aqui dos pontos altos. Ficando aqui com um total de nove pontos altos em cada grupinho, tá bom? Fazendo assim até chegar lá no final. Tá bom? Dessa forma, ó. Cheguei aqui no meu último ponto, fiquei aqui novamente com nove pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E assim, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, tá bom? Ó, cheguei aqui já, tá? E aí, aqui também, nós vamos fazer igual. Duas correntinhas, venho aqui. E vamos fazer um ponto alto. Mais duas correntinhas. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha. Lembrando que vamos contar sempre da correntinha do ponto baixo, tá? Então, ó. Uma, duas, três, ó. Venho entre a correntinha e faço um ponto baixíssimo, fechando aqui. Venho aqui. Vou subir, não. Venho aqui, ó. No próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Ó, aqui eu vou fazer sempre com duas correntinhas, tá bom? A separação entre cada grupinho. Por quê? Porque é a mesma coisa do início aqui, ó. Tá vendo? Se eu continuar, se eu fizer com um ponto só, uma correntinha só, ele vai encolher o meu. Mas, cada crocheteira, cada crocheteiro, cada artesão, artesã, tem a diferença no ponto. Então, se você achar que com uma correntinha o seu trabalho vai ficar melhor, ele não vai encolher, ele não vai embabar, aí você faz com uma correntinha, tá bom? Eu, se eu fizer com uma correntinha, ele encolhe. Algumas, alguns artesãos, artesãs podem fazer com duas correntinhas e ele cachear, né? Ele embabar. Então, o que que você faz? Você diminui, faz uma correntinha só, tá bom? Que aí ele fica retinho e dá certo. Então, aí aqui, ó, eu vou fazer, fiz o ponto baixo já, agora eu vou subir duas correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. E aqui, vou fazer pontos altos sobre cada ponto alto, também sem aumento. Agora, é só as diminuições, tá bom? E aqui nessa volta, nós ficaremos com oito pontos altos, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas, venho entre o ponto alto e o outro, onde temos duas correntinhas, e vou fazer o ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo espaço, um ponto alto. Ó, uma correntinha. Venho para o próximo ponto de base, ó, tá vendo? E vou fazer um ponto alto. Vou fazer igual, fizemos o outro, ó, pontos altos sobre pontos altos, até chegar no último, ficando aqui com oito pontos altos, tá? Ó, ficando aqui com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos fazer igual, fizemos ali no outro, aqui, ó. Vamos fazer duas correntinhas novamente, vamos vir aqui, trabalhar ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas e, no próximo ponto de base, um ponto alto. E aí, aqui, se você achar melhor fazer com uma correntinha, você faz com uma correntinha. Tá bom? Vamos trabalhando assim por toda a nossa volta até chegar no final. Tá bom? Depois aí eu venho com vocês quando chegarmos lá no final. Aqui, agora, vamos ficar com oito pontos altos. Tá? Ó, aqui eu já fiz toda a minha volta aqui. E aí, agora, nós vamos vir aqui, ó, já fiz aqui os meus quadradinhos. Aqui, a gente vem, conta novamente um, dois, três, ó, entre o ponto, a correntinha. E vamos fechar, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou subir um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aí, eu venho aqui, no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Vou fazer pontos altos sobre ponto alto, ó. Tá vendo? Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó, e aqui, nós vamos ficar com um total de sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, vamos fazer duas correntinhas e vamos vir no próximo espaço fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas, vir no ponto de base, vamos trabalhar pontos altos. Aqui, vai ser essa repetição até o final. Em cada grupinho de pontos altos, nós vamos fazer uma diminuição. Então, nessa volta, nós ficaremos com sete pontos altos. Na próxima, com seis, na outra, com cinco, depois com quatro. Até ficarmos aqui com um ponto alto apenas. Então, aqui, você vai fazendo por toda a sua volta, tá? Fazendo sempre uma diminuição em cada grupinho de ponto alto. E aqui, em cada espacinho, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui, quando você chegar no final, ele vai ficar com um ponto alto só. Assim, ó. Tá? Então, aqui, você vem fazendo, ó. Você vem fazendo aqui, diminuindo sempre um ponto, até chegar a esse ponto aqui. Quando eu fizer essa última carreira dele aqui, ó. Que vamos ficar apenas com um ponto alto aqui nesse grupinho. Eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, ó. As carreiras de diminuição, elas vão ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom? Então, todas elas com uma diminuição. E aqui, um ponto alto e duas correntinhas. Se você estiver fazendo com uma correntinha, você faz uma correntinha e um ponto alto. Tá bom? Sempre intercalando um com o outro. Quando chegar aqui no ponto, em um ponto, aí eu volto com vocês. Ó, já fiz as minhas nove voltas aqui, ó. Então, aqui, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, eu terminei a minha volta número nove com um ponto alto aqui, ó. Tá? Aí, agora, nós fizemos aqui duas correntinhas. E vamos vir aqui contar, ó. Um, dois, três, ó. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixo. Ponto baixíssimo, perdão. Eu venho aqui, ó. Dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou subir duas correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. Venho e faço mais duas correntinhas. Contando com o ponto baixo, nós ficaremos com cinco correntinhas aqui. Venho dentro do espaço de correntinha, faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, venho dentro do espaço de correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho dentro do espaço de correntinha e faço mais um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar, ó, por toda a volta. Duas correntinhas e um ponto alto, ó. Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto. Se você estiver fazendo seu trabalho com uma correntinha, aí você faz uma correntinha e um ponto alto. Mas aí eu tô fazendo com duas correntinhas, aí eu faço duas correntinhas e um ponto alto, ó. Tá vendo? Aí vai ficando dessa forma aqui. E aí, você vai fazer essa volta até chegar aqui. Enquanto chegar lá no final, você vai repetir, vai ser duas voltas iguais, tá? Então, aqui você vai fazer assim, ó. Aqui tem a volta de número nove, essa daqui é a volta que estamos fazendo agora. E aí, você faz mais uma volta igualzinha, tá? Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, aqui no final, nós iremos ficar com duas voltas iguaizinhas, tá? De pontos altos e duas correntinhas. Eu vou fazer as minhas duas voltas. Quando eu chegar no final, eu vim pra gente fechar e iniciar o bico, tá bom? Então, é iguaizinhas as duas voltas aqui, tá bom? Ó, já cheguei aqui no final. Fiz as minhas duas carreiras, ó, tá vendo? De ponto alto e duas correntinhas, pra fazermos as casinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Fiquei com a última aqui do grupinho de pontos altos. E depois eu fiz mais duas, ó. Uma e duas. Agora, nós vamos fechar aqui. Ó, eu venho aqui, conto uma, duas, três. Vou fechar na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Fechei. Agora, eu venho dentro da casinha aqui, ó. Dos próximos, dos dois pontos baixos, pontos... Das duas correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, vamos começar a fazer o bico. Eu vou subir um, dois. Com o ponto baixo, já faz a vez do ponto alto. Então, temos três pontos aqui. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha, eu venho e conto aqui, ó. Uma, duas, três. Fez aqui na terceira, eu venho na terceira, pego e faço um ponto alto nela, na correntinha. Venho na segunda correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Laçada na agulha, venho na correntinha do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Eu vou ficar com ele assim, ó. Vou ficar com quatro pontos altos, contando o primeiro que iniciamos aqui, ó. Das correntinhas. Eu vou vir aqui dentro do próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui no meio, ó. Tá vendo? E vou fazer um ponto alto. Volto novamente no meio do ponto aqui, ó. Dentro do... Entre o ponto alto e o outro espaço aqui, ó. Faço mais um ponto alto. Então, aqui, contando com as três correntinhas que subimos, vamos fazer mais três pontos altos pra ficarmos com quatro pontos altos aqui. Agora, eu não vou pegar nesse espacinho aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, eu venho para o próximo. Fiz um ponto baixo. Vou subir. Uma, duas, três. Laçada na agulha, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer um... Dois... E... Três pontos altos. Vou ficar com quatro pontos altos, contando as correntinhas. Agora, eu venho para o próximo quadradinho aqui, ó. Eu não vou pular ele. Eu vou fazer nele. Fiz um ponto baixo. Então, aqui, nós vamos fazer assim, ó. Fizemos o primeiro grupinho. E pegamos... Fizemos um ponto baixo no primeiro quadradinho. Fiz mais um grupinho de pontos altos aqui. Pulei um quadradinho e peguei no próximo com ponto baixo. Fiz o meu grupinho de pontos altos aqui. E vim e peguei no próximo quadradinho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, novamente, dentro do espaço. E faço um, dois e três pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nós não pulamos o quadradinho. Agora, esse daqui, nós vamos pular ele e pegar no próximo com um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três. Venho aqui dentro, ó. E faço um, dois e três pontos altos, ó. Agora, eu venho aqui, ó. Esse, eu pulei o quadradinho aqui, ó. Eu não fiz nele, tá vendo? Agora, eu vou fazer no próximo aqui, ó. Tá? Por que que eu faço assim? Porque se eu pegar em todos os quadradinhos pra fazer, ele vai ficar embabado o meu trabalho. No meu ponto. Se você estiver fazendo com uma correntinha e você achar que fica melhor você pegar em todos os quadradinhos e fazer, pode ser feito também. Se eu fizer assim, pegar em todos os quadradinhos e fizer um em cada quadradinho, ele vai ficar embabado o meu. Ele não vai ficar reto, tá? Ele não vai ficar retinho assim, ó. Então, aqui, eu venho fazendo. Eu pego um quadradinho sim, um não, né? Ó, aqui eu peguei. Aqui é o primeiro que fizemos. Aí, esse aqui eu peguei no próximo, tá? Então, aqui a gente vai fazer um sim, um não. Um sim. Peguei no próximo, ó. Um sim, um não. Um sim e um não. Tá vendo? Então, aqui é dessa forma que eu vou fazer. Tá? Então, vamos lá novamente, ó. Aqui, eu peguei em um quadradinho já. No próximo, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui e faço um. Ó, faço um. Dois. E três. Ó. Aqui, eu fiz o ponto baixo nesse quadradinho aqui pra poder fazer o grupinho. Agora, aqui, eu não vou pegar esse, ó. Eu vou pular ele e vou vir para o próximo. Tá vendo? E aí, eu vou fazer. Três correntinhas e três pontos altos aqui dentro. E assim, eu vou fazer por todo o trabalho até chegar lá no final, tá? Ó. Esse eu pulei, esse aqui eu já pego nele. Tá vendo? E aí, você vai fazer até chegar aqui no final. Tá bom? Ó, cheguei aqui no final. Terminei o meu aqui, ó. E sobrou um quadradinho aqui. Tá vendo? Sobrou o quadradinho e eu fiz todos eles. Fiz em um e pulei o outro, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem um aqui. Fiz em um. Pulei e... Não. Pulei esse. E fiz nesse, ó. Tá vendo? Pulei esse. Fiz nesse. Tá? Ó. E aí, sobrou um aqui. Agora, a gente vai cortar o fio. Cortar esse fio. Eu vou... Eu não vou arrematar com uma correntinha, mas com um ponto baixo. Mas se você quiser arrematar com um ponto baixo, você conta aqui na terceira correntinha. E arremata aqui. Mas aí, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar esse fio. Vou pegar essa agulha aqui, ó. De tapeceiro. Vou colocar o fio nela. E aí, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho uma, duas, ó. Na terceira correntinha, eu vou pegar a primeira alcinha da correntinha. E a segunda alcinha, ó. Vou passar essa agulhinha aqui. Vou trazer aqui. E vou vir aqui, ó. No ponto baixo. Aqui, ó. E vou fechar fazendo, formando uma correntinha, ó. Tá? Formando a correntinha aqui. E aí, aqui, eu venho aqui atrás. E vou caminhar escondendo esse fio aqui. Antes de arrematar. Pra poder a gente arrematar ele, tá? Aí, o arremate, você pode tá fazendo da forma que você já faz. E aqui, na descrição do vídeo, tem uma forma também de arremate, tá? Lá, eu fiz com barbante, então, eu não usei cola. Mas, geralmente, nesses fios assim, eu uso cola, tá? Depois que eu dou um nozinho, eu coloco um pouquinho de cola. Aí, a gente vem e traz ele aqui. Depois, eu vou arrematar ele aqui. Olha só. Como que ficou. E aí, o trabalho ficou assim. Olha só. Ficou todo retinho, ó. Ó. Tá vendo? E aí, você arruma. Sempre que você termina uma peça, você tem que dar uma arrumadinha nela. Mas, ficou... Muito bonito. Um charme, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá? Ó, ficou igual os outros, ó. E fiquem todos com Deus, tá? Ó. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.